Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo bem legal, que é pra sim alertar por alguns erros de beleza que a gente comete Mas dessa vez eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma mais descontraída, mais divertida, espero muito que vocês gostem Não esqueçam de me contar nos comentários o que vocês acharam desse formato diferente de vídeo, tá? Eu quero muito saber a sua opinião, vamos clicar muito, muito, muito no gostei, vamos estourar esse botão de like Gente, clica muito, taca tudo de olho em você que tá assistindo o vídeo e não tá clicando no gostei Ó, vou esperar, dá tempo de você curtir o vídeo, não dá? E se você tá chegando agora, não esqueça, é claro, de se inscrever pra sempre receber as notificações Ative o sininho pra receber as notificações de fato, porque o YouTube não manda pra todo mundo E chega de blá 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 e vamos pro vídeo! Quem nunca tomou um banho de perfume antes de sair de casa? Só pra parecer assim que tá cheirosa, né? Mas no fundo exagerou um pouquinho, assim, um pouquinho E hoje é dia de sair, como vai? Deixa eu retocar o batom Hum, um perfume não pode faltar, né? Ai, isso daqui eu amo! Nossa, eu vou ficar muito cheirosa pra ele Não, acho que eu vou passar mais um pouquinho, né? Ai, não quei demais Nossa, eu tô muito cheirosa Oi, amorzinho Oi? Era um mosquito só Ai, então vem me dar um beijinho Ai, que saudade que eu tava de você Nossa, amor, que foi? Era um mosquito E não saiu ainda Nós mulheres Algumas mulheres Têm mania de passar, assim, um quilo de base no rosto Pra, né, parecer que tá maravilhoso Esconder tudo, todas as imperfeições Só que passar muita base Pode dar o aspecto de pele envelhecida Pode não dar uma aparência legal Então, maneira, tá? Não passa pouquinho porque senão não vai dar nada Mas também não passa o tubinho todo de base, né, colega? Ai, hoje eu quero ficar com a minha pele perfeita Vou passar essa base que é muito boa Nossa, vai ficar linda Vai cobrir tudo Prontinho Nossa, ficou muito lindo Olha essa pele Passa mais um pouquinho aqui Quem nunca usou uns cílios postiços, assim, super extravagante? Eu já, assim, quando eu não sabia comprar cílios postiços Eu via aqueles na farmácia maravilhosos Chegava em casa toda empolgada Quando eu ia colocar Ficava enorme Eu achava que era normal Mas seria, ah, é assim mesmo, né? Por isso que as pessoas arrasam de cílios postiços Mas não, né? Eu exagerava um pouquinho Acredito que você também já comeceu esse erro Eu acho que todo mundo gosta de ter uma pele bonita Saudável Bem cuidada Lisinha, macia, né? Tipo bundinha de neném Então pra isso A gente tem que cuidar da nossa pele Passar hidratante Cuidar com muito amor e carinho Porque senão a sua pele pode descascar A base quando você passar pode ficar toda craquelada E não vai passar uma impressão legal, né? Então o ideal é você sempre cuidar da sua pele Com maior amor e carinho Quanto mais você cuidar Mais resultado você vai ver Amanhã, no futuro Você vai ver Pode anotar essa dica Oi, meu Oi A pele tá seca Parece que tá descascando Ai, tá, né? Ah, pois é Por que tu não passa um creme Algum hidratante Alguma coisa assim? Ai, não Tenho muita preguiça Descoz Acho assim mesmo Agora, me conta Bem baixinho Pode, pode contar aqui no meu ouvido Você já deixou a depilação pra fazer? Não deixou? É, eu sei Eu sei que já Quem nunca ficou com preguiça, né? Que atire a primeira pedra Mas, gente A gente nunca sabe o dia de amanhã O que pode acontecer Se você sair de casa, assim Toda peluda Você não sabe o que pode acontecer Você não sabe o que te aguarda Então vamos sempre estar prevenidas Amor Oi Você sabe onde tá a caixinha dos remédios? Tô lá em cima daquele armário, ó Tô lá em cima daquele armário, ó Tá, obrigado Outra coisa Eu acho que não tem coisa pior Pelo menos pra mim É ver alguém Que esteja com os dentes sujos Mal cuidados Amarelados Sabe? Com aquele aspecto meio estranho Então, gente Cuidem muito A beleza também envolve cuidados Pela saúde De higiene pessoal Os dentes, gente Dizem muito sobre nós E é uma das coisas que eu mais reparo Nas pessoas São os dentes Nosso cartão de visita, sabe? Então tome muito cuidado Porque você pode afastar Aquela pessoa que você tá querendo conquistar Ai, meu amor Desculpa o atraso Sério Tudo bom? Tudo Ai, saudade Que eu tava de você Nossa, eu também Viu que dá um beijinho? Não, agora não dá Por quê? É que eu... Passei um negócio na boca Daí eu não posso beijar Sério? No dente, assim Sabe? No dente Uma coisa Que tá super em alta Eu adoro Acho lindo Mas que em especial Os homens Não gostam É de gloss Quando a mulher Chega assim Pro encontro de gloss Como que ele vai beijar Aquele beijão maravilhoso Gente É, o meu namorado Pelo menos é assim Quando ele me vê de gloss E eu vou Tipo, nem que seja um selinho Ele já vai pra trás Então, se você vai assim Sai com as amigas Sem pretensão nenhuma Se você quer sair pra jantar Enfim Não tem problema Mas se você vai Para um encontro É melhor evitar o gloss Amiga Ai, tô quase pronta Mas Falta alguma coisa Nos lábios, né? Passar um gloss Que tá super em alta Tá todo mundo usando E dá um charme, né? Que lindo, né? Eu vou lá Sair com meu namorado Tá? Um beijinho Oi, amor Porra, amor De novo, cara Me sujeira Amor Que nojo Cara, isso aqui Não vai rolar Fazer isso aqui Olha isso, amor Ah, cara Que nojento Dois beijos de sacanagem ainda Outra coisa Que nós devemos Nos controlar E maneirar um pouquinho É no autobronzeador Principalmente agora no inverno, né? Que a gente fica branquela Tipo, eu fico branquela o ano inteiro, né? Mas tudo bem, abafa A gente quer compensar no autobronzeador, né? Quer ficar moreninha, né? Bronzeado e tal Mas muitas vezes o autobronzeador Dá um efeito contrário Você fica laranja E aí não é legal, né? Oi, amor Notou alguma coisa de diferente? Tu tá amarela? Não, amor Eu fiz bronzeamento Bronzeamento Amarelo Não, amor Olha aqui Que cor linda que eu tô Tá parecendo uma cenoura, amor Não deu certo isso Outra coisa Outra coisa que a gente também gosta muito de ter É os cabelos bonitos e saudáveis, né? E limpinhos Então, imagina Pensa você encontrar uma pessoa Com o cabelo todo sujolioso Ou que tá um sabugo assim De seco, sabe? Imagina Você já fica assim Afasta a pessoa Não tem como, não Então fique de olho nas dicas Que eu tô sempre postando aqui no canal Tem várias dicas legais E diz de rotina pro cabelo Quero gravar mais dicas também E pra você manter o cabelo Sempre bonito, saudável É importante, né? Oi, amor Oi, amor Você tomou banho agora? Ai, não Meu cabelo tá oleoso mesmo Preciso lavar Tá sujo E o que você acha de tomar um banho? Ah, não Só a noite, né? Agora é hora do almoço E o cabelo? O cabelo tá sujo, amor Fazer o quê? Não tá? Amor Eu tenho que trabalhar Tá faltando água? Outra coisa que eu adoro Acho lindo É fazer um smokey eye Sabe? Um olho bem pretão Marcado Bonito É maravilhoso De fato Só que se você tá aprendendo A se maquiar agora Se você não se garante Muito na maquiagem É melhor você evitar Porque muitas vezes Pode causar a impressão errada E aí vai acabar Chamando atenção Por tá exagerado Por não tá bonito Não tá legal, sabe? Não vai chamar atenção Pela beleza E sim pelo exagero Então, nesses casos É melhor maneirar um pouco Se você vai, por exemplo Pro encontro Com o namorado Com o primeiro encontro Assim, com o crush Homem não gosta, assim De muita coisa de maquiagem Sabe? É, normalmente, né? Não tô falando aqui Todos os homens Mas normalmente Então, se você não sabe Fazer direito Vá com calma Vá no mais clássico Mais clarinho Que vai dar certo Tô pronta, tô pronta Tô pronta, tô pronta Tô pronta Tô pronta, amor O que é isso em teu olho, amor? Ah, eu fiz uma sombra É, um smokey eye Que se fala No olho preto Gostou? Uhum Achei que tinha Alguém tinha te batido Mas tá bom, né? E pra finalizar Tem mais uma coisa Que afasta um pouco Os homens, eu acho Que é muito acessório Assim, tudo ao mesmo tempo Sabe? Tipo, acessório com pena Com brilho Com flor Sabe? Essas coisas assim Tudo ao mesmo tempo Eu acho que eles Tipo, ficam com o pé atrás Não tô generalizando Não tô falando que todos são assim Mas alguns Eles ficam, né? Meio tipo Oi? Quem é? Mas eu acho que assim Se for o seu estilo Você tem que usar Independente se ele vai gostar ou não Se ele vai gostar de você Ele tem que gostar Assim, do jeito que você é Mas se você está insegura Se você não sabe o que usar Que tipo de acessório Se você vai com um grandão Pequenininho Prefira aqueles mais discretos Tenho certeza que vai dar certo Oi, benzinho Gente, no shopping E tu vai assim? Sim Olha que penteado lindo que eu fiz Eu vi um tutorial na internet E óculos eu comprei semana passada Gostou? Ô, louca Eu paguei caramba Troxa E aí, gente? Gostaram desse vídeo Um pouquinho diferente? Não esqueça de me contar Aqui embaixo nos comentários Me conte se você gostou Das nossas encenações O Thiago fazia tudo Assim, perfeito E eu que não me aguentava De olhar pra cara dele Do tipo Hã? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Comentem muito aqui Um beijão especial E eu te espero amanhã Tá bom? Beijo Oi, meu amor Tudo bom? Que foi? Nada não Era um mosquito só Não, deixa eu fazer isso, meu amor Eu fiz moto Eu estou tomada, amor Meu amor Oi, amor Tudo bom? Que foi? É que passou um mosquitinho Um Sosco Um 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 news